E é isto aí, estamos no Mazão aqui em Copacabana, Rio de Janeiro Observa aí, a toda orla, aqui na cidade do Rio de Janeiro Nesta quinta-feira do verão, dia 6 de janeiro de 2011 Felicidade Geral, nessas minhas férias, aqui na cidade maravilhosa, de preferência, Copacabana Veja mais adiante, ou até o Copacabana Palace, e toda orla Pode ser? Aqui o meu irmão, o Facileiro, o marinheiro Olha o homem aí, dá na mão aí Bora, liga aí, liga aí Beleza aí, está malhadão aí, todo sarado E é só alegria Copacabana, Palace Hotel, mais ali por trás E aqui é todo vazão Deus sempre é bom demais Ali mais adiante, o palco foi realizado o show de Roberto Carlos E o palco foi realizado também o Réveillon Aqui em Copacabana Solzão de verão E a galera aqui aproveitando Pode ser? Eu também estou aproveitando E é só alegria Copacabana, a praia mais famosa do planeta Terra E eu estou aqui fazendo parte dessa praia também A praia realmente é linda e maravilhosa Junto na cidade maravilhosa Rio de Janeiro Olha o marinheiro aí, o Facileiro Dá a mão aí, e aí Tranquilo aí 2011 Muito bem 2011 Cheio de alegria Nesse praticamente início de ano Hoje ainda é 6 E é só felicidade A todos Obrigado E até a próxima oportunidade Valeu Cerrando aqui Feito Copacabana, Palace Valeu